A Câmara de Vereadores realiza nesta quinta-feira sessão plenária ordinária aqui no Plenário Coronel Valença. Um projeto de lei de autoria do Poder Executivo está em primeira discussão. Essa proposição altera a estrutura administrativa, especificamente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Santa Maria. Na sequência, os vereadores votam duas moções de congratulações. A primeira é destinada ao Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul, Delegacia de Santa Maria, nona sub-região. Essa é a proposição de autoria do vereador Adhemar Possobon. Já a segunda é destinada à Cooperativa de Crédito, Cressol, pelos serviços prestados à comunidade de autoria do vereador Luciano Zanini Guerra. Além dessas duas moções, também será votado a inserção aos anais da Casa Legislativa do artigo Ir ao Colégio, tudo ou nada, tudo, de Tieser Farias, de Autoria da Comissão Permanente de Educação, Cultura e Lazer. Você acompanha essas e outras discussões na sessão plenária, que começa a partir das 10 horas da manhã. Serão transmitidas ao vivo aqui no canal aberto, 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.